Música Música Fígaro Fígaro, 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 Fígaro Música 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 Tira embaixo primeiro, cara E depois eu acho que Vou tirar aqui, bonitão É, só que Esses petinhos são foda, isso na minha opinião Tinha que zerar, cara Bem, agora o mais complicado é isso aqui Tá vendo essa linha, ó, não me corta Aqui É, esse marabu Aí, ó, só que, ó, tá vendo que tem cabelo junto Tá, olha pra cá, vira pra cá Música É uma linha Começa cuidado na orelha, a gente vai ver Até onde vai dar, cara Aqui atrás, assim Não sei, cara Não vou saber Vai, enfim Vem comendo direitinho, cara Não sei Não, não, não Você vai com os merda Nossa, agora é feio Acabar com esses marabutas, esses cabelos aí Não sobe muito aqui, ó Não, 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 tudo lindo Eu vou diminuir Vamos pra dois É só manter o... É que a linha Você tem que tirar isso aqui pra eu fazer a linha, né A minha barra eu faço com máquina 2 Ó, isso aqui é 2 2 é bom Já que eu passo mais um pouco aqui É, isso, vem aí Eu acho que o contrário é melhor, cara É que não tá pegando mais Aí vai trabalhando, vai trabalhando Agora você pode fazer pra cima, se quiser até ali, entendeu? Aquele corte é melhor pra cima Consegue ver, não? Nada Não consegue ter um olho nas costas agora, bicho? Não, de lado De lado, você não consegue Tá, ó, vai ficar bem melhor Vai ficar bem melhor, cara Deixa eu acertar essa linha aí agora Vem, agora você pode subir, entendeu? Ele corta melhor Você já usou isso aqui na tua vida? Então, eu uso todo dia pra barba É assim, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, corta melhor assim, entendeu? Você estabelece a linha e depois você vai pra cima, entendeu? O que você corta é melhor Vamos fazer pra máquina 1 agora aqui do lado E talvez até máquina 0 É que vai ficar orelhudo, né? Deixa eu ver, tu vai Vai ficar orelhudo Hã? Vai, vai ficar orelhudo Tchê, né? É, não é tão orelhudo Um pouco só Ó, nós vamos trabalhar agora Tá vendo essa linha? Essa é a linha, ó Porque aqui é tudo curto, ó É tudo marabu Nós vamos entrar agora com máquina 1 aqui Rapaz Põe a máquina 1 Deixa eu ver É, mas é complicado, tá ligado, né? Tava no 2? Tava no 3 Tava no 3 Tava no 3? Tava no 3, é Põe no 2 Eu sou Eu tenho coragem Põe no 1 Não, vamos no 2 Vamos devagarinho Espacito Vamos no 1 Vamos no 1 É o seu cabelo, irmão É, vamos no 1 Vai, vem Ó, só que é o seguinte Não avança, tá? É isso aqui, ó É isso que nós temos que tirar É, brother É, sim, né, amor Isso é viking, cara VIKING! Caralho, isso da porra Filha da puta Caralho, cuidado É que o cara dá um grito, mano Pisão, caralho, velho Não zoa, não, bicho Vou te zoar Agora sim, cara É mais? Não, agora não, não Tá bom Não, tem que fazer o pezinho Tá, como é o pezinho? Tudo bem O pezinho é limpo, assim, ó É, tá vendo esses cabelos maiores? Agora é bozinho Então Some com eles Vira o pezinho, né, bicho Na raiz, vai Ele não corta a orelha Não se preocupe, não, esse negócio Tá vindo Corta o saco, sabia? Nossa, o saco dá um repacho Pá Abre um talho no saco Você sabe que esse pelo aqui, ó É da orelha? Você sabe, né? É Deixa eu passar na orelha Deixa eu fazer o cabelo da orelha Já tirei Já tirei Já tirei aqui Abre um talho no saco que esse pelo aqui, ó Tchau, tchau, tchau E aí E aí Abre um talho no saco que esse pelo aqui, ó Legenda Adriana Zanotto